Ora, bom pessoal! Então, como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Eu espero seriamente que sim, porque aqui também não está tudo bem. Bem-vindos ao Imórdio de Nia, eu sou o SNK, mas isso vocês já iriam saber a partir do momento que aqui está um seto. Primeira vez aqui no canal está aqui um botão em baixo que diz Subscrever, carrega lá e vais ver a magia acontecer. Ora, então eu aproveito já esta, onde é que estamos aqui a fazer publicidade, para vos publicitar que o vídeo festival este ano recorre nos dias 25, 26 e 27 de Agosto. Eu acho que é essa a data, porque eu não me lembro. E vai decorrer em Cascais, que é lá a zona dos quequinhos, está aqui em baixo, eu estou aqui. Basta clicares no primeiro link que está aqui em baixo na descrição, compras lá o teu bilhete antes que acabo. Arra, portanto, o vídeo que eu vos trago hoje é um vídeo a falar sobre coisas da minha vida, que neste caso não é uma história da minha vida, mas é a minha profissão. Eu tenho o SNK, mas tu tens uma profissão, achava que eras só youtuber. Se a tua profissão for youtuber e se viveres do youtube, a tua alimentação diária são pastilhas global úteis, e aposto que até mesmo isso não chega. Pois é, meus amigos, eu trabalho num hotel. Vocês agora perguntam-se como é que esta besta trabalha num hotel. Pois é, eu estou lá, num hotel, para receber as pessoas. Portanto, como já devem ter percebido, eu trabalho na recepção num hotel. Neste caso, a minha função é mais carregar malas, que é basicamente assim. Muito bom dia, seja bem-vindo ao hotel. Posso ajudar com as malas? Ai, meu Deus! Pois é, meus amigos, trabalhar numa recepção num hotel não é uma coisa fácil. Vocês devem pensar que é só receber as pessoas, é só carregar malas, é só isto, é só aquilo. É muito mais complicado do que aquilo que vocês pensam, está bem? Se vocês já foram ou se já trabalharam num hotel, vocês sabem que a recepção é o sítio que leva praticamente com dúvidas. Recepção, bom dia, fala o João. Sim? Está bem, não tem água no quarto, eu já vou mandar a manutenção, está bem? Sim, 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 o seu número do quarto, obrigado. Até já. Recepção, fala o João. Sim? Não tem papel no quarto, não se preocupe que eu já vou mandar a alguém. Sim? Está bem, está bom, já sei o número do quarto, obrigado. Recepção, bom dia, fala o João. Como assim você quer que alguém lhe corte as unhas dos pés? E é como eu vos digo, meus amigos, trabalhar na recepção não é fácil. Mas no meu caso, como estou ali a carregar malas, a coisa até passa despercebida. Estão aí, então, não é? Porque, como é lógico, quem carrega malas vai ao quarto das pessoas. E vocês já estão à espera o que é que vai acontecer, se eu vou a um quarto com uma gaja toda boa. Não acontece nada. Sim? Olá, muito bom dia. Queres entrar? Ahn... Daí-te só de toadinha. Tenho um problema no ar-condicionado. Eu tenho uma conso... Sim? Eu peço desculpa que eu saí agora do banho e acabei de me lavar. Mas é o SNK, carregas balas, tu recebes gorjeta por fazeres o serviço. E pronto, a minha parte é tudo. Eu espero que goste do quarto e que tenha uma ótima estadia. Sim, sim, eu gosto muito do quarto, amigo. Espera, espera... Espera aí, não te faz tempo. Toma lá, põe um cafezinho, está bem? Bom, então está tudo. Espero que goste do seu quarto. Tenha uma ótima estadia. Sim, sim, amigo. Eu gosto muito do quarto. Sim, muito obrigado. Os vós aqui estão. Olha, deus de paca, eu agora não tenho de troco, está bem? Filha da... A temática da recepção. Pronto, vocês já sabem que trabalhar numa recepção não é pera-doce. Principalmente pela quantidade de coisas que tu passas, neste caso. Reclamações. As pessoas estão a chegar. Há isto, há aquilo... Não é assim tão fácil, meus amigos, não é mesmo? Ora, muito bom dia, e o que é que eu posso ajudar? Ora, muito bom dia, eu estou indignado, eu quero apresentar uma reclamação. Vocês sabiam que este hotel é uma pecaria? Eu estou farto de estar aqui, a comida não presta, não há internet nos quartos, eu não caio na cama, fico sabendo que eu encontrei um berço na minha cama e isto é uma vergonha. Eu pago 500 euros por noite para depois dar esta burgaria. Eu estou farto destas coisas, sabe? Na minha terra, não há hotel assim, é? Está logo uma reclamação... Eu sou... Evite saber que eu também tenho que fazer uma reclamação de si! O que é que eu estou a fazer? Ei, sai daí já! Sai daí! SILENCIO! Bom... Amazon SNK, se não estás assim tão satisfeito com o teu local de trabalho, porquê é que trabalhas lá? Eu gosto de trabalhar nisto, atenção, não tenho nada contra. Até porque, pronto, como a gente sabe, neste caso, a parte melhor de quem trabalha em autoria, custa a oração, a melhor parte é o descanso. Qual descanso? A cabeça está a cair! Oh, mãe! Ah, tu estavas aqui à espera que houvesse uma cena do pós-créditos. Não vai haver nada, desculpa, podes ir embora. Não, não, sério, vai, vai, vai! Mas dá o like primeiro e comenta aqui em baixo. Subscreve também. Partilha com os teus amigos. Olha, se tiveres um amigo que trabalha num hotel... ... ... ...